Fuxo de energia torna-se mais intenso. Seu padrão vibratório é elevado e sua consciência expande-se. Tempo e espaços são inexistentes. Você pode projetar sua consciência para qualquer época de sua existência ou qualquer canto do universo. Projete-se para um centro energético de cura que está localizado em um plano sutil. Nele você visualiza uma grande pirâmide tempestal. Entre nesta pirâmide e deixe-se no leito de luz que existe em seu centro. O oxen estado de abertura e perceptividade para que possa beneficiar-se pela energia que espalha-se por toda a pirâmide. Que é absorvida pelo topo de sua cabeça e impregna todo o seu ser, atingindo todas as partes e níveis que necessitam de harmonia e equilíbrio. Permaneça inteiramente entregue e aperta a essa energia. O oxen estado de abertura e atingindo todas as partes. O oxen estado de abertura e atingindo todas as partes.